Muito bem, gente, iniciando uma nova série de mensagens de 5 minutos. Eu confesso pra você que isso tá no meu coração desde o início do ano, né? Deus vem falando comigo a respeito dessa condição, a dinâmica da fé, sobre o que envolve a nossa jornada com Ele. Gente, fé é um conteúdo muito, mas infinitamente maior do que obter as coisas de Deus. Parece que só essa parte fica no registro da mente do povo de Deus, como se Deus fosse sempre essa pessoa que eu chego a Ele e vou pedindo coisas pra serem resolvidas na nossa vida, né? Eu quero te dizer uma coisa que é bem grande sobre Deus, é o seguinte, eu tenho uma aliança com Ele. Tem coisas na minha vida que eu não preciso pedir, já fazem parte de um pacote da aliança, tipo suprir necessidades. Jesus falou isso em Mateus capítulo 6, que a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. O apóstolo Paulo repete isso, a gente entrega diante de Deus, e por consciência e entendimento da palavra, nós sabemos que nós temos uma aliança com Deus e Ele supra as nossas necessidades. Então necessidade não faz parte nesse conteúdo, e a gente tá continuamente tentando obter de Deus coisas. Tá certo, gente? Mas você tem que entender que fé é a minha relação com Deus. É o meu relacionamento, é o meu estilo de viver com Ele. Porque tudo que nós fazemos é com base em acreditar naquilo que Ele é em termos de caráter, da sua proposta, da sua direção, de tudo que Ele tem pra nós em termos de proposta, e de uma jornada em relação à promessa, seja o que for, é uma relação de fé, é uma relação de eu acreditar. Então esse fundamento, nos dias de hoje, por mais que nós estamos na igreja vendo várias situações, eu quero te falar que as pessoas estão se perdendo numa simplicidade, a simplicidade de caminhar com Deus por fé. Paulo disse assim, em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 7, visto que andamos por fé, e não pelo que vemos. Ok? Então há uma maneira de nós caminharmos crendo em Deus, de maneira contínua, de maneira diária, que vai fazer toda a diferença. Essa nossa dinâmica da fé, em relação a nós andarmos com Deus, é uma jornada também super dirigida por Ele, né? Ele não está, nós não estamos fora de toda uma proposta de Deus, né? Nos dias de hoje eu venho meditando muito sobre isso, o quanto a igreja está desejando muito, mas não está compreendendo que ela está debaixo da proposta, que não é dela em si, do que ela acha, do que ela pensa, ou do que ela determinou. Mas isso aí está baseado, gente, na proposta que nós temos, na proposta que Deus tem para nós. Veja que coisa interessante, Efésios, capítulo 2, verso 10, diz lá que nós somos feituras dEle, criados de antemão, né? Veja, eu vou até ler essa passagem para você, porque ela é tão interessante, e ela nos põe num posicionamento muito correto, né? E é justamente isso que eu mostro para vocês aqui. Diz lá assim, ó, Efésios, capítulo 2, no verso 10, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. Então, nós vamos andar nela. Então, a igreja precisa entender a dinâmica da fé que funciona, a dinâmica da fé que traz resultados, que você vê a diferença na tua vida. Veja bem, resultados, manifestação de Deus na nossa vida, ela não acontece do nada. Ela acontece porque eu vou compreendendo como é que funciona a dinâmica da fé, da minha vida com Deus. Uma vez que eu me tornei nova criatura, eu agora estou inserido no reino dEle. Eu agora estou inserido na proposta dEle. Eu estou inserido agora nos planos que Ele tem para mim e para você como igreja. Então, é muito importante voltar para esse básico. Recentemente, eu fiz uma série falando sobre o combate da fé. Obviamente, é isso mesmo. Todos os dias a gente faz um combate. Mas existem algumas coisas sobre esse assunto que parece que as pessoas desconhecem. A igreja não entende bem como é que é essa fé verdadeira, como é que é o nosso caminhar, como é que é o nosso passo a passo nessa jornada sobre a face da Terra, uma vez que agora eu me tornei e você também uma nova criatura. Então, isso aí é a primeira coisa que tem que estar no teu espírito. Nós estamos agora em Cristo Jesus. Nós somos o corpo dEle, Ele é a cabeça, Ele está com todo o comando sobre tudo que acontece na nossa vida ou o futuro da nossa vida. Então, vamos lá, vamos nos encaixar com várias coisas que eu quero comentar com você nessa série que a gente vai falar de 5 minutos, te ajudando a ter compreensão sobre a verdadeira dinâmica da fé no nosso dia a dia. Ok, gente? Dá aí um like nesse programa, se inscreve no nosso canal e, por favor, deixe um comentário que é importante para todos nós. Um abraço.